Oi galera, vamos para mais um vídeo do canal Sistema Nervoso Autônomo Parte 2 Dicas de Concurso A gente falou no primeiro vídeo, quem quiser dar uma conferida tem o link aqui em cima a gente falou no primeiro vídeo que o efeito do neurotransmissor no sistema nervoso autônomo ele vai depender do receptor então o neurotransmissor, o efeito do neurotransmissor ele vai depender do receptor e aí a gente vai colocar um exemplo aqui para ficar mais claro então por exemplo, a epinefrina a epinefrina ele é um neurotransmissor a epinefrina a epinefrina é um neurotransmissor junto com a norepinefrina, um neurotransmissor chamado de adrenérgico tá certo? então a epinefrina quando ela é captada por um receptor beta-adrenérgico ela vai promover a vasodilatação a vasodilatação das arteríolas do músculo esquelético dos músculos esqueléticos tá? então a epinefrina é um neurotransmissor adrenérgico que quando ele é captado por um receptor beta-1 adrenérgico ele promove a vasodilatação das arteríolas do músculo esquelético né? lembrando que os receptores, a gente falou isso naquele vídeo, no primeiro vídeo os receptores adrenérgicos são receptores alfa e receptores beta certo? a epinefrina, por sua vez, quando ela é captada por um receptor alfa ao invés de beta um receptor alfa adrenérgico ele, por sua vez, a epinefrina vai promover nas arteríolas do músculo esquelético uma vasoconstrição são efeitos opostos com o mesmo neurotransmissor então por isso que eu disse que o efeito do neurotransmissor ele vai depender muito do receptor que o captou tá? uma outra coisa importante dentro desse assunto o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para concurso é as diferenças que existem tá? então as diferenças que existem entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático tá? isso também é clássico de concurso as diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático a primeira diferença importante é a diferença anatômica tá? o sistema nervoso simpático o sistema nervoso vamos tentar fazer aqui um desenho aqui tá? então eu tenho essa situação aqui né? então eu tenho a medula aqui o sistema nervoso simpático ele está localizado entre T1 e L2 tá? então aqui eu tenho o sistema nervoso simpático tá? então entre T1 e L2 já o sistema nervoso parasimpático ele está localizado no tronco encefálico tá? no tronco encefálico e no saco na medula espinhal na região sacral mais especificamente S2 S3 e S4 então essas duas extremidades aqui formam o sistema nervoso autônomo parasimpático simpático tá? a gente falou naquele primeiro vídeo do sistema nervoso autônomo que o que diferencia os referentes do sistema nervoso autônomo os referentes somáticos né? os referentes para músculos esqueléticos é que o referente somático era um neurônio só e o referente autônomo para dois eram dois neurônios um neurônio que a gente chamou de pré-ganglionar e o outro neurônio que é o chamado neurônio pós-ganglionar tá? então o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático está localizado entre T1 e L2 tá? e o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático ele está próximo à vértebra à medula formando o tronco próximo à medula formando o tronco ou os gânglios né? na verdade não o tronco né? mas os gânglios que são corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central os gânglios simpáticos já o neurônio pós-ganglionar do sistema parasimpático ele está próximo às vísceras que são enervadas pelo sistema nervoso parasimpático tá? então por aí a gente já tem a gente já pode né? fazer um quadrinho mostrando as diferenças anatômicas e farmacológicas do sistema nervoso simpático e parasimpático tá? então vamos fazer aqui ó nervoso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático tá? essa diferença eu chamaria de extremamente importante dentro do tema desse vídeo né? que é o sistema nervoso autônomo e dicas para concurso então a posição do neurônio pré-ganglionar a posição do neurônio pré-ganglionar como eu falei é uma primeira diferença no sistema nervoso simpático está localizado em T1 AL2 e no parasimpático está localizado no tronco encefálico e na medula espinhal sacra S2 S3 e S4 tá? já a posição do neurônio pós-ganglionar pós-ganglionar no sistema simpático ele está localizado longe das vísceras tá? e no sistema parasimpático perto das vísceras nesse longe das vísceras aqui no sistema nervoso simpático ele está próximo à coluna nos gânglios paravertebrais tá? nos gânglios paravertebrais com isso o tamanho o tamanho da fibra pré-ganglionar do simpático como ele está próximo longe das vísceras a pré-ganglionar ela é curta o tamanho é curto enquanto o parasimpático que o gânglo está lá próximo à víscera ele é longo tá? então o tamanho do pré-ganglionar já o tamanho do pós-ganglionar é o inverso no simpático ele é longo no parasimpático ele é curto tá? então essa seria uma outra diferença classificação farmacológica das fibras pós-ganglionares das pós-ganglionares a gente também falou isso explicou isso com mais detalhes no primeiro vídeo é do sistema nervoso simpático a maioria é adrenérgica 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 e no sistema parasimpático é colinérgica tá? então quanto a as diferenças farmacológicas das fibras pós-ganglionares é isso tá? lembrando que é a maioria ela é do simpático pós-ganglionar ela é adrenérgica tá? só pra relembrar as adrenérgicas vamos colocar aqui na outra então as adrenérgicas fibras né? tem como neurotransmissor a norepinefrina norepinefrina e a epinefrina as adrenérgicas e as colinérgicas tem como neurotransmissor a acetilcolina tá? adrenérgicas e colinérgicas então voltando aqui as adrenérgicas na maioria no sistema nervoso simpático fibras pós-ganglionares e no sistema parasimpático é as colinérgicas então tem como neurotransmissores o acetilcolina uma outra coisa em relação às adrenérgicas que a gente falou também no vídeo anterior mas que também é muito importante vale a gente ressaltar aqui que os receptores adrenérgicos são de dois tipos alfa e beta e os receptores colinérgicos também são de dois tipos os nicotínicos nicotínicos e os muscarínicos então os colinérgicos acetilcolina como neurotransmissor e os receptores nicotínicos e muscarínicos uma outra coisa também que é importante dentro do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático é as suas funções a função do sistema nervoso então as funções do sistema nervoso simpático e parasimpático no geral elas são antagônicas na grande maioria dos órgãos elas são antagônicas por exemplo na íris na íris ela promove a dilatação o simpático o simpático ele promove a dilatação da pupila enquanto o parasimpático ele promove a constrição da pupila tá então na maioria das vezes as funções elas são antagonistas são diferentes uma das outras na maioria das vezes existem algumas exceções por exemplo nas gândulas salivares elas tem funções diferentes em relação a vasoconstrição e vasodilatação então a exceção que é perigoso nos concursos né então vamos colocar aqui ó as glândulas salivares então o sistema nervoso simpático ele promove vasoconstrição e o sistema parasimpático promove vasodilatação beleza então são funções aí antagônicas só que em relação a secreção no sistema nervoso simpático a secreção eles aumentam a quantidade de secreção né só que no sistema simpático a secreção ela é viscosa enquanto no parasimpático a secreção é fluida então ambos aumentam viscosa ambos aumentam a quantidade de secreção só que no sentido o diferente aí é em relação a viscosidade uma é mais viscosa outro é mais fluida então assim dessas funções do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático o que eu acho importante a gente decorar qual a ação que o simpático e o parasimpático tem no coração nos brônquios no coração nos brônquios e no tubo digestivo eu acho que seriam a os mais importantes para a gente decorar óbvio quem quiser né decorar tudo ó beleza uma outra coisa importante também em relação a essa função nos músculos esqueléticos ou nas extremidades em geral né membros superiores esqueléticos membros superiores e membros inferiores o sistema nervoso simpático o simpático ele atua já o parasimpático ele não vai atuar tá como assim então como que é feito essa essa diminuição essa não essa diminuição essa ativação do sistema nervoso simpático parasimpático através da diminuição ou aumento do tônus parasimpático tá é o que eu falei lá no no primeiro slide ó no primeiro slide em relação ao neurotransmissor e a função do receptor é a epinefrina ele é um neurotransmissor dependendo do receptor ele faz vasoconstrição ou vasodilatação então no sistema músculo esquelético você não tem a participação do parasimpático ele não tem atuação nenhuma ele não tem atuação antagônica quem controla o sistema nervoso simpático parasimpático na vasoconstrição na vasodilatação né diminuindo ou aumentando o fluxo de sangue em uma determinada região é o sistema nervoso simpático de duas maneiras sendo ativados e captados por receptores diferentes ou até diminuindo e aumentando o tônus de participação beleza então a gente encerra aí o último o segundo vídeo né o segundo e o último vídeo do sistema nervoso autônomo dando algumas dicas de concurso e algumas coisas importantes pra saber sobre esse tema espero que você tenha gostado esse vídeo faz parte do curso preparatório online pra concurso em fisioterapia se você quiser maiores informações paulobrito.físio né arroba paulobrito.físio vai lá faz o seu cadastro e recebe por e-mail maiores informações sobre custo e como que funciona o curso preparatório tá se você gostou dá o joinha compartilha isso é muito importante pro canal continuar funcionando beleza e até o próximo